Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Que a fé tá na mulher A fé tá na cobra coral Oh, 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 oh Num pedaço de pão A fé tá na maré Tá na lâmina de um pinhal Oh, 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 oh Na luz na escuridão Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, laia Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Que a fé tá na manhã A fé tá no anoitecer Oh, oh, oh No calor do verão A fé tá viviçando A fé também tá pra morrer Oh, triste na solidão Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá Oh, a pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé A fé costuma acompanhar Oh, pelo sim, pelo não Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, menina O que a fé não costuma falhar